Bom, e ontem, publicamente, Renato Feder anunciou que rejeitou o pedido para assumir a pasta do Ministério da Educação, feito por Jair Bolsonaro, né? Agora está essa expectativa, começamos essa expectativa para saber quem vai assumir a pasta. Antônio Maldonado, que traz as últimas notícias de Brasília, comenta mais um pouco sobre isso para a gente. Antônio, é com você? Oi, Kalina, bom dia a você, bom dia a todos. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, viu, Kalina? Quem vai ser aí o titular do Ministério da Educação, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, para substituir Carlos Decotelli, que ficou ali cinco dias no cargo. Aí, a semana passada, teve toda aquela conversa sobre Renato Feder, que é o secretário de Educação do Paraná. O nome dele chegou, inclusive, a ser confirmado por deputados bolsonaristas, como a deputada Bia Kicis, que é aliada de primeira hora ali do presidente da República. A deputada Carla Zambelli também chegou a confirmar a escolha de Renato Feder para o Ministério da Educação. Mas, ontem, como você bem disse, o próprio Renato Feder disse que rejeitou esse convite. Enfim, a gente sabe que ele sofreu muita pressão ali nas redes sociais de aliados do presidente da República, justamente porque ele tem uma certa proximidade com o governador aí do estado de São Paulo, João Dória, de quem o presidente da República não tem, não quer, com quem o presidente da República não quer muitas relações. Então, a ala ideológica, principalmente, como se chama aqui em Brasília, pressionou muito. E o presidente, Renato Feder, enfim, não será mais o titulado do Ministério da Educação. Mas é mais uma semana que a gente começa aqui com essa expectativa aqui em Brasília sobre a escolha do futuro ministro. O presidente da República hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem apenas uma agenda pública, pelo menos que está marcada até o momento, que é uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, às duas horas da tarde. Mas a gente sabe, sim, que ele deve receber aí, pelo menos, alguns cotados e outras, e participar de outras reuniões justamente sobre esse assunto, sobre a escolha do Ministério da Educação, que é a decisão mais urgente que está na gaveta aí do presidente da República. Então, apesar da agenda pública prever só esse encontro às duas horas da tarde, a expectativa é que haja uma grande movimentação aqui no Palácio do Planalto, sempre o pessoal entrando pela garagem, saindo pela garagem, para que a gente, nós da imprensa, não consigamos ter acesso a quem de fato entrou e quem saiu. Mas justamente aí o presidente tentando, fazendo reuniões, pegando indicações e ouvindo cotados para, de fato, assumir o Ministério da Educação, que já vem aí há algum tempo precisando de um ministro titular, desde a saída, pelo menos, de Abraão Weintraub, já que Decotelli ficou ali apenas há cinco dias, se eu não me engano. Outra expectativa da semana, Kalina, é sobre aquela história do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, naquele inquérito que investiga a suposta interferência dele na Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República respondeu ao Supremo Tribunal Federal e disse que cabe ao próprio presidente decidir se ele quer prestar esse depoimento de forma presencial, se ele vai prestar por escrito ou se ele prefere permanecer calado. Essas são as opções que, segundo a Procuradoria-Geral da República, o presidente Jair Bolsonaro tem em relação a esse pedido de depoimento dele no inquérito que investiga a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Kalina.